Quando você fala em harmonização facial ou embelezamento facial, um dos procedimentos mais utilizados é a composição da face com diferentes tipos e formas de ácido alurônico. Com isso você consegue reestruturar teu rosto de uma maneira fácil e eficiente, com todos os itens no que diz respeito à segurança. Procure sempre um médico especialista e faça uma avaliação de como embelezar teu rosto.